Pois é, seu Cicinho tá aqui ó, na minha casa, tá? Tá o Cicinho, tá a minha cunhada aqui, a Gilane, Rezane, Amadá, tá a Cida aqui ó, e o Celso Santana, o homem primeiro aí do grupo. A Cida só comendo, a Cida. Mentira, é com acidente, é com acidente.